Alexandre Carvalho, de volta, comentando os favoritos para os Jogos de 2020 em Tóquio, do blog Olitoque 2020. Bem, hoje vamos, agora o comentário é sobre a França. A França é um país tradicionalíssimo dentro dos Jogos Olímpicos, compete nos Jogos de Verão desde 1896. Já em 1896 estabeleceu a base do seu esporte, com destaque no ciclismo, na esgrima e medalha no atletismo. E em 1900 sediou os Jogos Olímpicos, foi o país com o maior número de medalhas, cerca de 100 medalhas, 101 medalhas, há controvérsias quanto ao número. Em 1904 obteve apenas uma medalha de prata, como atleta participante de uma equipe norte-americana. Teve desempenhos bons nos Jogos de 1908 e 1912 e desempenhos melhores ainda nos Jogos de 1920 e 1924. Nesse período, além de contar com o desempenho do ciclismo, ex-grima e no atletismo, a França foi beneficiada por haver muitas provas de vela e também pelas provas de tiro com arco e de tênis. E depois de 1924 o tênis saiu do programa Olímpico e em 1920 foi a última participação também do tiro com arco. Até 1924 a França teve um excelente desempenho dentro dos Jogos Olímpicos. No período posterior, ainda continuou como um país forte dentro dos Jogos Olímpicos, mas dessa vez sustentado pelos desempenhos do ciclismo e da esgrima. Nesse período dos anos 20 e dos anos 30, a França também apresentou destaque no levantamento de peso e também bons resultados no boxe. Hipismo e vela foram esportes que também deram essa sustentabilidade ao esporte francês. Nos Jogos Olímpicos de 1948, a França também teve um grande resultado. Teve destaque na esgrima com o Cristiano Dorriola, teve destaque no atletismo com o Michelin Ostermer, que venceu as provas de arremesso de peso e lançamento de disco feminino. Teve a Lame Mung, que venceu a maratona nos Jogos de 1956. E nesse período a França ainda conseguia, excelentes atuações, se colocar numa posição intermediária no quadro de medalhas. Mas a partir de 1960, isso mudou. Os países do leste europeu passaram a concorrer com a França e deslocaram, acabaram deslocando a França para uma posição mais abaixo no quadro de medalhas. A França passou por momentos difíceis, teve o hipismo como um esporte que ajudou na conquista de medalhas. A vela também. Em 1968 ainda conseguiu ter um grande desempenho graças ao ciclismo, com resultados de Pierre Trantin, Daniel Rebriard, Daniel Bourrelon. O atletismo Colette Besson, que venceu a prova feminina de 400 metros. Mas já nos anos 70 a França cai de novo, não consegue sustentar esse bom desempenho de 1968. Apresenta resultados fraquíssimos nos anos 70 e nos anos 80 consegue dar uma recuperada. Nos Jogos de Moscou causa surpresa ao bater em número de medalhas de ouro, a poderosa União Soviética dentro de casa. E vai se segurando na esgrima. O ciclismo já caiu nos anos 70, já não produzia resultados mais tão satisfatórios. Só que o judô passou a auxiliar a França nessa disputa do quadro de medalhas. A partir de 1992 a França sofre uma... Se aproveita do declínio dos países do leste europeu no esporte. O fim, a queda do bloco socialista propiciou a França evoluir mais no esporte. Além disso, o ingresso do judô feminino e da canoagem de slalom no programa olímpico acabaram por beneficiar a França. O ciclismo francês também voltou a ter um papel de destaque, principalmente nos Jogos de 1996. E a França passou, a partir de 1996, a conquistar mais de 30 medalhas por edição olímpica. E nunca mais saiu desse patamar. Vai lá de 33, 34 até 42, 43 medalhas. Um fator que também contribuiu muito para a França aumentar o seu número de medalhas foi o desenvolvimento da natação. A natação francesa, que não tinha expressão, era fraca nos anos 80, 70, 60. Teve o Jean Batu, que venceu a prova de 400 metros nado livre nos Jogos de 1952. Inclusive, o pai dele mergulhou na piscina quando ele venceu a prova. Mas, a partir dos anos 2000, 2004, 2008, a França passa a se destacar na natação. Introduziu nomes como Alain Bernard, Yannick Aniel, Florin Manodou, Lorraine Manodou, Camille Mifla, que conquistaram, que deram uma outra visibilidade ao esporte francês e saindo daquele tradicionalismo da esgrima, do ciclismo e do atletismo. Para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão, a França deve manter o seu domínio, a sua conquista, a sua tradição de obter mais de 30 medalhas. Iremos analisar agora, no blog, Olitoque 2020, as possibilidades de medalha da França para 2020 em Tóquio. Vamos achar aqui o 2020, a França, em Tóquio. O atletismo. O atletismo, coloquei a possibilidade de duas medalhas no atletismo masculino. Quem seriam esses destaques? Kevan Mayer, recordista mundial do Decathlon, e Orhan Diniz, nas provas de marcha. O atletismo feminino francês carece, talvez, uma possibilidade de medalha em algum lançamento, principalmente no martelo feminino, mas as chances estão no atletismo masculino. O badminton não tem chance de medalha, o basquetebol pode conquistar medalha, principalmente no basquetebol 3x3. O baseball não tem chance de medalha, o boxe não teve grande atuação nas últimas temporadas, mas convém lembrar que nos Jogos do Rio, em 2016, a França obteve 6 medalhas no boxe. Quem sabe poderá surpreender novamente e chegar ao pódio em Tóquio. A canoagem tem possibilidade de medalha nas provas de slalom. O ciclismo vem se recuperando. Benjamin Thomas e Sylvain André são nomes fortes no masculino. Thomas é da prova de Omnion. E o Sylvain André é do BMX. Na esgrima, a França tem também grandes possibilidades de medalha, vai manter a sua tradição. O Enzo Lefort é um forte candidato à medalha no Floretti. E nas provas femininas, a França individualmente também, mas nas disputas por equipe, isso também pode chegar ao pódio. Na ginástica, eu não pus medalha aqui, mas eventualmente pode obter medalha. O handball masculino é fortíssimo. O feminino também tem condição de medalha, luta por medalha. No hipismo, eu não coloquei medalha, mas a França tem condições de medalha, principalmente na prova de concurso por equipes. O hockey não tem chance de medalha. No judô, Axel Clevé e Tedi René entre os homens. Marie F. Garrier, Clarice Agbeck-Nenou e Emile Andéol são nomes fortíssimos. No feminino, são nomes fortíssimos da França para a conquista de medalhas. E também a França pode ganhar medalha na disputa por equipes. Na luta, a França parece com a melhor possibilidade de medalha na luta feminina. Na natação, a natação francesa anda meio fraca. Marc-Antoine Olivier, na prova de água aberta, é um nome forte, pode conquistar a medalha. Mas a França não está naquele nível que esteve entre 2008, 2004, 2012. O pentáton moderno tem chance de medalha. A medalha é individual. O polo aquático não tem chance de medalha. O remo aqui está listado sem medalha, mas a França pode conquistar medalhas, principalmente entre os homens. No rugby, a França é tradicional, vai lutar por medalha. Nos saltos ornamentais, skate, softball, surf, não tem condição de medalha. O taekwondo eu não listei com medalha, mas a França pode, eventualmente, obter alguma medalha. No tênis, na prova de dupla masculina, a França é muito forte, tem condição de conquistar a medalha de ouro. No tiro ao alvo, a França pode, eventualmente, coloquei uma medalha de bronze no masculino, pelos anos de 2017 e 2019, mas a França pode conquistar uma ou outra medalha. Acabam sempre se surpreendendo nos Jogos Olímpicos. No triatlon, tem condição de medalha também, no viatlon masculino, em Saint-Louis, é um forte candidato à medalha. Na vela, Luiz Giar, na prova de prancha-vela, é fortíssimo candidato à medalha. E, dessa forma, a França, o voleibol masculino, eventualmente, poderia surpreender, mas Polônia, Estados Unidos e Brasil estão em um nível acima. Essa é a previsão de conquista de medalha da França. É um país tradicional e vamos ver como vai se sair nessa disputa, porque ela está muito equilibrada com a Alemanha, está ali, dependendo do que a Austrália produzir ou o Reino Unido, ela pode até dar uma subida e encostar nesse país. Vamos ver. Obrigado. Até a próxima.